Tanto num sentido como no outro, existe um deslível aqui no asfalto, que quando chove, esse pedaço aqui, ó, é um deslível no asfalto. Quando chove, acumula muito água aqui, isso aqui vai gerar muito acidente de trânsito nesse trecho aqui. E é um trecho longo que tem esse deslível no asfalto aqui, ó. Acredito que eles não tenham terminado a obra, já liberou o trânsito normal, mas vamos passar pro outro lado da pista pra vocês verem o deslível. Isso, ó, ó o deslível.